Teco, teco das mãos do Art, vem a movimentação ali, sopa, sopa, tac, 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 pega ele, pega ele, Art, pega, ha, 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 que beleza, por aqui, a movimentação endireça esse bomb insight da B, já chega ali, o backup, balança do Fallen, pra cima do beat, pega o primeiro, vai que se repulsionar, pega um, pega dois, vai fazendo a festa, Fallenzão, uma máquina de jogar contra o strike, aproxima, pega o quarto Fallenzão, doutrina ele ao tempo, que isso? Fala galera, beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS, caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma, seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos, bora lá. O jogo também, vai mostrando toda a sua força, o melhor jogador do mundo, sem quatro em poder da equipe contra o terrorista, olha, e ele vem como vem, abriu o tempo de novo, quatro kills, vem pro wait, o jogador, o tremeando o final, e roubaram o treme nele, quatro eliminações, havia um a zero aqui. Tá lá, né, pra não deixar o marcador se distanciar, o primeiro round armado é nosso. Tá lá, né, empate no marcador. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda. Então entra agora mesmo no CSGO Fest, o único site que liberou um dólar de graça pra você aproveitar, site mais antigo em atividade, diversos jogos pra você se divertir, mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos seus profits, você conseguirá retirar em skins, faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entra agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a cal. Tem tentado o contato ali pelo circuito e agora vem agressivo. No meio da smoke, o Cacerato já pega ali o primeiro adversário. Era o Yemi nessa movimentação. Ai, 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 ai. Sai pra lá, Bisquela. Sai pra lá alguém. Olha, Cacerato de novo. Já deleta dois adversários. O Bisquela pode brilhar aqui demais. Aí, ouvindo toda essa movimentação, passagem rápida, não deu chance para o marote. Fica aí, jogador, espera, né? Fica aí esperando. E tá bom demais. Ação cinco contra três. E olha onde o Cacerato pegou ali. O jogador adversário, Bisquela tá avançado por aqui. A gente voltou e deu na testa dele. É só colocar a C4 no solo e agora tirar o armamento. Ai, 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 olha lá. Ainda cedo no meio do caminho. A segunda não é tão boa. E o Yuri pega ali o primeiro adversário. E ele senta o dedo na smoke. Garanta bate pra cima do Fallen. É um quatro contra quatro ainda. Ai, 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 vai trabalhando feito nesse pouco. Cacerato. Trade importante pra cima do Yemi por aqui. O JL tá na oculta distância. O MP9 vai cantando. Ele pega o primeiro, o segundo não. E o Yuri traz... E eu vi isso agora. Perdemos o round. Cobaia, cobaia, cobaia. Tudo igual novamente. Quase a quatro. Não fizeram o meio do caminho. Vamos tentando ali o pré. Vai, olha o sim. Põe, agir no gatilho. Pega um. Segundo não. Tomou. Tcheli Yuri derrubou dois adversários. E Yuri de novo. Duas boas eliminações. O Yemi senta o dedo. Garanta a última eliminação. Ali o Bit, o ponto é da navi. Brasileira. Não, e se a galera tá de olho na abertura? Baixadinho. Valezão. H1. Cacerato. Já leva o dele também. Deixou o Yemi bem machucado por ali. O round é bom pra equipe brasileira. Em busca desse quinto ponto. O Bit meio que isolado, né? Ali no Batman. O Art ficou tentando aqui cortar essa rotação, Japone. O primeiro adversário. Simple e Bit contra quatro. Não será possível. Não brasileirinho, não. Pega ele. Pega ele. Olha lá. Bit. Já sabe do posicionamento. É só deletar. Ele abre rasgante pra cima do Tchelo. Pega o primeiro jogador ali brasileiro. Simple tá lá no mobisite da Meu Deus do Céu. Que leitura é essa, Fallen? Olha o sorriso dele, cobaia. A C4 tá no solo. Claudi. Art. Fomos deletados. E o Yuri sozinho. Bora, Yuri. Traz pra gente, Yuri. Olha lá. Meu Deus. Alguém zicou. Tem com a WP nas mãos do Fallen. Importante ganhar esse duelo pra cima do 5. Opa. Olha lá. Trocação interessante aqui pelo Foro. Fallenzão. Pesca ele, Fallenzão. Tira a mira, Bit. Vamos de timing. Vamos de timing. Boa. Boa. Que perfeitola é essa. Presente, professor. Mais uma vez dando aula. Três contra dois. Impressão. JLC do dele. Cacerato consegue. Ali a trade kill rapidamente pra cima dele. O Yemi. Tá sozinho no cut. Agora ele deleta o Fallenzão. Do clutch. Ele contra o Cacerato. O sequestro tá no solo. Será que hoje tem? Será que hoje tem cut do Cacerato? Hoje tem. O CS gol. Segunda metade. Agora toma na testa. Olha como já começa aqui o Cacerato. O Simple. Um brilho além naquele pistol round. Primeira metade. É hora do Cacerato mostrar o seu valor. Também pega um gol. Dois. O terceiro. Já toma do Fallenzão. É um quatro contra dois. Claudinha. Lá vem a fúria. Lá vem o Brasil. Pra mostrar toda a sua força por aqui. Fallen derruba mais um. O Bisquella. É o último jogador. Vai Bisquella. Vai dar. Só o Delpera. Se Delpera. Se Delpera. Se Delpera. Se Delpera. Calma adulto. Valoriza. Valoriza. Vai no plant. Se dá C4. Agora é só engolir. É só engolir. Tá lá. Meu Deus. Ele vai plantar cetáxido. Tá no solo. Porque você vai trazer o plant. Olha o Bisquella. Batido pelo Yuri. Graças a Deus. Meu Deus. O coração tava saindo. Liga o golzinha nas mãos dele. Ali a gente sabe o porquê. Tá lá. É. Um é margem de erro, Claudinha. Ah, tem que ter, né? Ô, pela aí. Se não tiver margem de erro, pô. Que isso? Pelo amor de Deus. É que nem as pesquisas aí. É. É a margem de erro ali. De um para mais, um para menos. Isso. Pronto. Agora já... Agora fechou. Agora fechou. Ei. Ei. Caramba, pô. Fúria, velho. Os encaram a fúria. O Gal. O que que tu tá fazendo, Gal? E aí, Claudinha? Complicou, cobaia. Galera, o Gal tá zicando. Deixem a transmissão do Gal. Venham pra gente. É a melhor armada do jogo. O Fallen já tá por aqui também. E a Mertura Tchelo pega ali o primeiro adversário. É exportado. Tem jogador surpresa, elemento surpresa ali dentro do bomb site ainda. Aí, igual vai cantando também. Vamos devolver o portado. Fúriazão. Vamos devolver aqui esse round 12 segundos. Ué, ué, ué. Opa, sai pra lá. Desistiram. Sai pra lá, Davi. Sai pra lá. O bomb site ainda tá encurralado, né? Os jogadores aqui dentro do bomb site. Mas ele é um cacerato, meu amigo. Tem que respeitar. Faz a abertura, deleta o primeiro. Tem pressão. Deletado ali pelo Bit. Já pega esse formato. Sua equipe brasileira. O Fallenzão. Na nuca do JL. Escute brilhou. Ele trazendo essa batida sozinho o Bit. Contra quatro. Sai pra lá, Bitzão. Deletado. É ponto. Daí o Fallenzão. Livre de grito. É isso que eu quero. Beleza. Ó, o Fallenzão errou no disparo. Mas é aquele disparo que pode errar. Entendeu? Os caras tão só de pistola. Um roundzinho. Calma. Às vezes nem pode errar tanto assim, né? Só um. Não erra mais, né? O professor. Aí, de olho nessa movimentação. Pressão aqui pra cima dele. Ele fecha o pixel. Chama as amizades. Vai tentando combate ali. Pelo quieto, o Yuri. Ó lá. Ele, que beleza. Que beleza. Que beleza. Encostamos. Realizando essa passagem pelo fora. Só o JL ali naquele miolo, né? O Fallenzão tentando pegar a passagem. Pega ali o primeiro adversário. Segura. Já explota o jogador do vermelho também. O Bit. Surpreende ali o Yuri, né? Tentava ajudar o Fallen nessa contenção ali da passagem pra B. E sobram quatro contra três. Claudinha, 35 segundos. O Raul tá bom pra gente, viu? Ó lá, ó lá. Melhorou mais ainda. O Cacerato tá pra jogo, Claudinha? 21 eliminações. Fala dele. Fala dele. Eles têm o Simpa. A gente tem o Cacerato. Tchau também. Dando na testa aqui. O último. É o Simpa ou contra quatro jogadores. 15 segundos. Ele não tem o que fazer. E a AK-47 dele aí, ó. Dourada. Que beleza, Claudinha. Aqui. Teco, teco nas mãos do Arte. Vem a movimentação ali. Toma, toma. Pega ele. Pega ele, Arte. Pega. Que beleza. Ficou no meio do caminho. Vai, Arte. Pega. 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 Tem cachorrada do Arte. Último aqui. Erra. E não morre ninguém. Passamos a frente. Vim pra torção do brasileiro. Abrindo o pixel aqui pelo miolo. Ai, ai, ai. Não avança no cinco contra quatro no miolo, não. Não avança, não. Boa, Chelo, meu garoto. Isso que eu gosto. Deu na orelha do JL e pega C4. Cacerato. Vigésima terceira eliminação. Ele fecha o pixel. Quem tá de olho agora? Ih, ruim não. É um Cacerato de novo. Sai pra lá, Pico. Sai pra lá que aqui deu. É do Gris. Chelo, é ponto da fuga, Leandro. Chelo. Opa. Já pega a informação do primeiro aniversário. Tento contato. Chelo. A troca é rápida pra cima dele. O Cacerato pode surpreender demais. Pega o primeiro. Cadê o segundo? A cobertura é com o Alex. Ih, me tentou dois. Meu Deus. É um... O arte vem no avanço pela B. Vai encontrar a galera pelo meio do caminho. Ai, ai, ai. Não encontrou. Opa, encontrou. Vazou o cano. Ele falou, Falenzão, eu sei do primeiro. Falenzão, eu sei do primeiro. O segundo só Jesus sabe. Toma, na orelha. Pega o primeiro. É o Alex. 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 É nosso. É nosso. Vamos em tempo. Vamos em tempo. Cadê a cobertura? Não falei. Não. Voltou o Davulha. Fala dele, esse refeite. Olha aqui nesse confronto. Gamers 8. Diretamente lá da Zara. Apesona lá onde está o Alex. Já está com o Cacerato. Aqui acabou. Aqui acabou. O Cielo. Derruba dois adversários. O primeiro. Uma pé da fúria. É Claudinho. 5, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Dá ali. 24 plantadas. Vamos embora. Afterplank de aqui na V. Começando desse lado TR. E vai mostrando aqui toda a força. Início de duelo. Chegaram com tudo. É o Fallen. Sozinho contra 5. Um defuse kit sem colete. Aí está de 30. Está lá. Na orelha. Tomou. Primeiro round. Passagem é pela Ligo. O Fallen está aqui na curta distância. Vai abertura do B. Cima dele. Garante a primeira eliminação. Se reposiciona muito bem. Vai tentando dar aquele combate ali pela base CT. Chama as amizades agora. O Arky vai tentando disparos ali do P. Da Smoke. Por enquanto nada. Ele encontra o primeiro. É isso? Não tem muita coisa para fazer o Simple. Está sozinho. E o ponto da fúria no round. Que era muito complicado. Então vem ser doutrinado. Vem. Olha a aula. Olha a aula. Olha a aula. Cacerato e Fallenzão. Falei pega o primeiro. Cadê a 3 de parte mais dele? Não tem nada. Cacerato. Garante aqui o abate. Esporta o jogador. Tudo bom. Vai pressionando a galera no pé do beat. 5 contra 2. Lá vem a fúria. A praxão. O sistema defensivo da equipe brasileira. Olha aí o Arky. Olha o Arky. Já está no tempo aí cantando. Pelo amor de Deus. Ele está dando o 8. Você mata ninguém. Está lá. 3 eliminações. O Fallen derruba mais um adversário. Vantagem do Ricardo. Viu, Claudinho? Ele vai ouvindo tudo. Vamos ver se o Cacerato está esperto. Está esperto. Caiu na sequência. Arty. Beleza. Saiu o peso. O Zomor do mundo. Vem, neném. Vem, neném. Toma. Balassa. A WP do Arty vai cantando. Já foram 3 jogadores abatidos aqui nesse round. C4 do solo. É um 2 contra 1. Se pontar de galil. Opa. Isso. Isso. Falei zão. Não perde a WP. É pra mim. Inclusive, Claudinho, diz o teu timing aí que o Carlos disse ali que eu estava um pouquinho na frente, né? 34, 33, 32, 31, 30. Vinte e nove, vinte e oito, vinte e sete, vinte e seis, ai, vinte e cinco, vinte e quatro, vinte e três, vinte e dois, um, vinte. Vamos trazer pra gente pra deixar a fura sem pressão, cobaia. Tá bom, tá bom. Olha lá, Yuri abatido, Yuri. É. Tomou. Tá sozinho aqui o Arty. Vim, salve-se dele. Equipe aí do melhor jogador do mundo. Toma lá. Ai, ai, ai. Falei zão. Teste o disparo, cobrado rapidamente pelo IEM. Cacerato, tá na contenção. Pega ali o primeiro aniversário, se reposiciona. Vai tentar defender aqui a investida em direcência e bomba em site da A. Ele e o Cello. Bora, Cello. Bora, Cello. Cacerato na WP, viu? Amigo do céu. Tão quatro. Jogadores terroristas vivos. Vem a flashbang, não. Alexime pegou ali o Cello de ladinho, Arty. Vai tentando combate ali pelo L. Se sucesso, vai caindo todo mundo. Que isso? Que? Tão doente. E o Arty do céu. Ele deita três adversários na tentativa de trazer o round monstruoso do Clutch. Ele contra o JL agora. Bora, Arty. Bora, Cachorro do Arty. Brilha, meu filho. Vai fazendo história o jogador brasileiro. Ai, 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 ai. Jogador tá do lado e sente o cheiro dele. Sente o cheiro dele. Sente o cheiro dele. Rasiado pelo JL pro perigo. Meu Deus do céu, Biskela. Vai tentando aqui trabalhar esse jogo. E o Yuri, galera, então bate. Boa. A investida em direção A já acontece. Fallen vai buscando aqui. A informação vai ser bastante impressionado. JL acerta ali a cabeça do Cacerato. Sobra aqui no três contra três. Por conta do primeiro contato, né? Vem a caças ainda. Aí, Simpo, aí fica fácil pro Fallenzão encaixar a eliminação. Tem o reposicionamento, mas... Acaba caindo, viu? Vai ficar sem AWP o Fallenzão. Vai tentando entrar na mente do jogador ucraniano brasileiro. Cadê o Arty do Cac na próxima? Nada, o Simpo pega o primeiro. E o Arty tá sozinho agora no Clutch. Dificílimo, abatido. O Simpo, o Doutrinos, Alper. A gente tá sozinhando um pouco a galera lá. Dá cravado por aqui. A movimentação em direção desse Bomb Set da B. Já chega ali. O backup, uma lata do Fallen. Pra cima do B. Pega o primeiro. Vai tentar aqui se reposicionar. Pega um, pega dois. Vai fazendo a festa. Fallenzão. Uma máquina de jogar com tênis strike. Aproxima, pega o quarto e Fallenzão. Doutrina, ele é o Simpo. Tira o Clutch. Encaixa, topo. Que isso? Fallenzão, presente. Pelo tapete, eu fosse pente. Ele deixou mais um pouco do Bomb Set da Arra. Mas conta, 10x4. O último round ficou o Fallenz atrasando a eliminação, cobai. Bora, Fallenzão. Bora, Fallenzão. Já foram 15 jogadores amacidos. Ele tá querendo. O professor tá buscando. Vem pra ser do perigo. Vai, Fallenzão. Doutrina. Mais uma aula. Mais uma aula de reforço pra ele. Misqueira. Toma. Toma. Balassa. Que beleza. O professor tá soltinho. Já são contra dois. Meu Deus, esse roundzinho a gente não pode perder. Toma. Que isso? Ah, que flique monstro. C4 já vai entrando por ali também. Tem galera tentando punir aqui essa rotação. É o Art. Deletado pelo 5. 5 contra 4. Vem isolado por aqui. C4 vai sendo colocado no solo. Ai, ai, ai. After Plant Bomb Sight da B. É aqui que essa hora vai ser juntada. Na puta de estrange, você fala. Tem que ter contato ali pra cima do primeiro. Tem que ter contato. São dois jogadores ali na contenção. Já toma também ali. O JL. Cacerato. Vai sendo desimado aqui. Vibratice. Que? E o Yuri tá sozinho. É o Laker. Não tem o que fazer. O piton round é da navi. Não morre ninguém. Não merece esse combate, né? Joga um pouco mais safe. Agora sim. O Simpo vai tentando incultar aqui pela liga. Vem Molotov. Ele se antecipa. Fale. Pega ali o primeiro adversário. Olha o Simpo. Olha o Simpo. Por isso que ele é o melhor do mundo. É por isso que ele é o melhor do mundo. Vai marotando demais. Pegou o primeiro. Opa. O segundo não. O segundo não. Derrubou apenas um adversário. O adversário. JL vai tentando punir essa passagem aqui pela liga. Vezinho em direção. O obstáculo estava acontecendo. Todo mundo de ladinho. Vamos tomando na orelha ali o Valen. Dois contra três. Chelo e Yuri são as miras do nosso time. Bora. São as miras. Diz que ela tenta o contato. Já espota ali. Denuncia o seu posicionamento. A galera tá ligada no vídeo. Também que tá avançado na cabela. Mas ele tá passando. E o Chelo ainda é bom. Ponto. A M é aqui nessa curta distância. Aproveitando-se da smoke. E o Chelo que tá do outro lado da fumaça. Em abertura dele. Meu Deus do céu. Que beleza. Chelo. Ela jogou a 3. JL. Rasgado também. Chelo de novo. Rapa já. Equipe da navi com 13 pontinhos. Olha lá. Olha o Bisqueira. Olha o timing. Opa. Passamos ali pela liga. Falem. Faz o bate pra cima do beat. O Bisqueira vai tentando aqui o contato. Leva melhor pra cima do Chelo. Sabe dele. Denta também. Ali o Yuri. E sobra num 2 contra 2. Meu amigo do céu. C4 vai sendo colocado no solo. Ai, ai, ai. Simple. Alex e Silvio. Do lado dele vem a passagem da perícia aqui. Rasgado pelo Cacerato. Fala em KS. Nunca perderam. Aqui não. Aqui não. Sai pra lá, Simple. Sai pra lá, meu filho. Meu Deus. Ele veio no seu primeiro ciclo. O Falenzão sobrevive. Garante o clã de é ponto da fumaça. Sua cabecinha. Ai, 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 ai. Vai se escondendo como pode. Ali o jogador contra-terrorista. Vazou. Opa, vazou. Agora o Falenzão. Acelera pra cima dele. Tu sabe que o outro tava no L. Acelera pra cima dele. Dança pra lá, dança pra cá. Falenzão, cara. Deixa eu bater. É um contra um. Ele viu. Aqui hoje tem aula. Hoje tem aula. Hoje tem clã de do professor. Falem um, dois, três. Abertura. Rasgado pelo IE. Rasgado. Desce. Isso. Beleza. E o Yuri pega ali a movimentação de graça aqui pra cima do Biskela. E o Falenzão tá com um. Que vida é só querendo causar uma bagunça. Isso é só o que ele quer lá. A punta distante é por aqui. Caiu um cacerato. Garantir esse posicionamento não dá, cara. Chegou a IEM. Vai tentar o contato aqui junto com ele. Pega um, pega dois, queda o terceiro. Troca rápido. Cacerato. Que isso? Cacerato. 56, 55, 54, 53. Beleza. Tamo zon. Tamo zon. Tamo zon. Tamo zon. Sai pra lá, J. Aqui. Alô, alô. Travou. Travou. Não travou, não. Travou, não. Meu not live, Caldinha. Calma, beleza. Calma, calma. Tchelo, é o teu momento, Tchelo. É o teu momento. Boa. Beleza, essa dupla aí. Arte, Tchelo. Pega um, pega dois. O terceiro. Machucadinho. Pega ele, neném. Pega ele, JL, não. Bora, Tchelo. Mostra teu nome, meu filho. Mostra que tu é jogador de toda hora, minha fera. Diz, tu é jogador de toda hora. Pegou o primeiro, o segundo. Hatsgatou. Tchelo é o meu. Pega ele na mão do C. Ai, ai, ai. 14 a 9 são 5 rounds aqui de diferença. Aps é resiliente. Acompanhando aí, deu feedback pra gente. Rasga, Kasser. Rasga, Kass. Beleza. Tchelo aqui, rasga. O Tchelo rasga também. Não tem problema, não. Tô sentindo a magia. Cláudia, tô sentindo a magia. Aqui, pra navi, guardou, hein? Guardou. Guardar. Guardar. Guardar o quê? Beleza. O Tchelo foi boa demais. O Bit vai de novo, o Bit aí. De novo. Ele tá lá e agora. Mais uma vez, ele fatura eliminação. Cadê a cobertura? Não tem. Fallen e Uni. Garante duas boas eliminações. São quatro contra três. A vantagem da equipe brasileira e Uni de novo. Vai brilhando. Fisquela. O Bate pega um. A Yemi leva o dele também. Sobra um dois contra dois. A gente sabe o posto da vez dos jogadores. Cachorrada do Arte. Que? Meu Deus. Cê não é disso, Bisquela. Meu Deus. Meu Deus. Três. Dois. Um. Bisquela se escondeu como pôde. O ponto é dar. Vim, se aqui vai tentando fechar no 2-0 também, vem a abertura. Tchelo. Olha lá, ele vem jogando, viu? O que não jogou de CT. Amigo, não tem cobertura, não tem mais smoke, não tem mais é nada. Sim. Vamos pelo contato. Caiu ali. Satanás, viu? Riquela, sai correndo. São muitos jogadores aqui na defesa. São muitos jogadores na defesa. Tchelo. De novo, Tchelo. Pega um, Yuri. Segundo. Tá espumando ali no meio da smoke. Pego de ladinho. Abatindo o cacerato. Vai caindo a casa. A nave tentando fechar e o Fallen tentando salvar. Ele e o Yuri. A WP já cantou ali pra cima do primeiro adversário. Simple e o Bisquela. Estão diante do pontinho da fúria pra permanecerem vivos aqui nesse segundo mapa do confronto. O quê? Nossa. O que é isso, Faleizão? Que balança pra cima do Simple. É um dois contra um. O Bisquela tá sozinho. Tem defuse. Tem colete. Ai, 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 ai. C4 vai sendo colocada seis por um solo. Tá aí. C4 plantada. Bisquela contra dois adversários do Clutch. Tentando fechar o duelo aqui. O mapa de escolha da Navi. Opa. Pegou informação já o Fallenzão. Já sabe dele. De novo. No exame do Tchelo. Toma. Pura. C4 do Bisquela. O ponto é da fúria. Aqui. Dentro do servidor. Opa. Meu Deus. Falei. Olha o que ele vai aprontando. Balança já pra cima do Bit. O Simple tá na curta distância. Vai tentando mostrar o seu talento também. Deleta dois adversários. E puta que causa uma bagunça. E a casa vai caindo, Claudinha. Vai caindo. Caiu. Caiu. E o Unicacerato. E o Rato. O primeiro já foi. E o Sim. O segundo tá sozinho contra quatro. Uma resiliente fúria. Busca treze pontos. O Rato. O Rato. Na saída dele aqui. Já vai tomando disparos. Aqui já foi. Tá lá. E o M fecha a ponta. Segundo mapa. É da Navi, Claudinha. O primeiro aniversário que é no Tchelo. Tem a informação da C4. Vem pressão. Muito cego. Deletado também o Yuri. Vai sucumbir do equipe brasileiro. Agora sim. Arte. Boa movimentação. Ganante a bate ali pra cima do Sim. Pô. Era um problema. Era um prejuízo ali pro plant. Dessas quatro agora. O JL vai tentando aqui essa marcação também. Jogadores encurralados ali dentro do bomb. São dois jogadores da Fúria. Tem um terceiro mais atrasado. Bicho. Enquanto. Bora. Faleizão. É hora da aula do professor. Beleza. O primeiro. Deletado. Segundo. Tomou. Cacerato. Faleizão. Cacerato. Faleizão do céu. Olharão dos contra quatro. Revira a volta. A Fúria se aproximando. O quê? O quê? Calma. A IEM do céu. Ele que matou 30 no mapa passado. Contra um Cacerato com 7 de vida. Não tem kit. Não tem tempo. Corre pras colinas porque o ponto é da Pantera. É da Fúria. 1 a 0 para a gente aqui. É a junção de um Fallen com essa garotada nova que está querendo demais. Que é muito talentosa. Olha lá. A abertura aqui vai ser no gelo. Que beleza. A casinha vai cantando. Ai. Ouro 5. Meu Deus. Não. 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 Não passa isso. Não. Não há onde ter se forçado. Não faz isso comigo, jogador. Três contra três. Claudinha do céu. Há onde é perigoso. Vem lá. Subiu agora. Vamos. Vamos. O da Fúria tomamos. Alexib. Derratou todo mundo. É o Cacerato sozinho. Será que é o G-T-Cant nele? Será que é o G-T-Cant no Cacerato? A abertura passa. Já tem abaixadinho. Pegou de costas. Finalizado. Olha lá. Olha aí. Está soltinho. Matou 30 mapas passados. Está querendo o jogo. Vem no avanço. Tem jogador de lado ali. Ele pode virar demais. Ele pega o primeiro adversário. Vai pintando. Sai com o V. O quê? Beleza. Beleza. Cacerato pegou o primeiro. Está no alonga distância por aqui. De olho nessa passagem. Ali pelo fundo. Une a investida do Xero. Razia também o Yuri. E eles vão dando na cara. Viu? Eles estão dando na cara. Boa, Fallenzão. Beleza. Olha, meu amigo. Equipes brasileiras aí participando. Defendendo a nossa bandeira. O Miverdia foi eliminado. Perdeu no dia de hoje. Para a poderosa Vitality. Agora a Fúria vai tentando aqui o duelo. Cacerato contra três. Fallenzão já tomou. Cacerato abaixo. Vai tentando pegar aqui a primeira eliminação. Faz a bate para cima do Simple. E jogador de olho dele já é o AM. Cacerato. Uma máquina de jogo. Difícil. Está difícil. Olha o Simple. Pressionado. Aqui. Dentro do Bomb Sight. Beleza. Tchelo garante uma boa eliminação para ele. É um quatro contra quatro. Vamos conseguir isolar esses espaços. Um beat agressivo. Sem respeito algum. Rasgador. Fazer uma zoadinha para dar no seu posicionamento. Tchelo. Está na cobertura dele. Viu? Um beat. Plain. Tchelo rápido. O beat do céu. Nossa. Deu para nada. Tchelo sozinho. AWP 10 segundos. Quinto ponto da Navi vai sendo anotado. Claudinha. Não deixou nem o nosso jogador Cacerato respirar. O beat, né? Ah, meu. Rasgante. Que focaria desse mapa da Ancient aqui. É possível ainda. Olha lá. Vamos que ela. Olha lá o pixel dele. Na smokezinha. Pressionado. Maroto. O spray do beat. Canta ali demais. Para cima do Fallen. Ué. Você pode parecer uma... Ah, não. Só tem um click, né? Clickzinho. O beat vai tentando aqui o contato também. E eles estão levando a mesa até na mira, viu? Sozinho. Até na trocação aqui, ó. Vai se dando muito bem. Não vai morrendo ninguém. Olha aí, militar. Soltinho. 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 Piquela é do jogo. Ele veio no avanço. Raiado pelo Art. Graças a Deus. Pega ali o primeiro adversário. O Bicicela está em uma curta distância perigosa aqui também. Entre esses smokes. Olha o posicionamento do jogador contra-terrorista. Por que prender até o Art. Fazendo ali a cachorrada dele. Hsg. Ai. Eu vi que ela causa uma bagunça. JL. Leva um. Beat outro. E o Cielo está sozinho. C4 sobre domínio contra-terrorista. Ai, ai, ai. Claudinha. Que sufoco. A fuda não consegue. Trava lá com a Ra e com o Benjinho. Sejam todos bem-vindos. Chegam aqui agora para compor e sofrer muito com a gente. Esse drama de uma navinha imponente. Aqui nesse terceiro mapa. Olha lá. Aparecendo aqui pelo meio. O Yuri já tomou. Pézinha. Está machucado ali para cima do Cacerato também. A fúria para. Mira tentando punir o erro da equipe adversária. Ai, ai, meu Deus. Calma, Bisquela. Calma, Bisquela. Calma, Bisquela. Bora, Faleizão. Não, não. Vazou. Calma lá. Cacerato. Eliminado. 5 contra 3. Movimentação agora. Não direto. Desistiram da A, viu? Não tem como. Eles falam. Galera, essa A deixa para lá. É deles. Vamos tentar jogar para B mesmo. Buscar um pontinho por aqui. Mas não tem. Não tem brecha. O setup defensivo já na vida não tem brecha. Você tem que escancar. Tem que abrir a marra, Claudinho. Ó. Ó lá. Tem 3 jogadores de olho nessa movimentação aqui. 40 segundos. A fúria simplesmente não sabe o que fazer. Parece que está quase givando o round, viu? Ó. O Fallen vai tentar no último suspiro por aqui para cima do simple. Consegue, né? É o professor, meu amigo. Sempre tem uma carta na manga. Pega ali o primeiro adversário. Vai tentando. De novo. Fallen não. Pega um. Não. Do terceiro não. JL. Garante a bate. Yellow. Dá trade. Rápida. Dá. Mirona brutal. Dá um pra cima do beat. É um 2 contra 1. Olha o round que vai recuperando aqui. A equipe da fuga. Olha o filme deletado. Sempre nessa curta distância aqui tentando causar essa bagunça. O White está de olho nele. O que é isso dele? O beat está de olho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o Aemis. Chegou ali na fogueira. É punido pelo carcerato. C4 já vai sendo colocado ali no chão e nesse bomb site dá. E é um 4 contra 3, Claudinho. Você pediu 5 pontos. Ainda existe o mundo aqui, viu? Eu acredito. Vai, vai. Vai, Lisquela. Fiz aí nessa bola top. Que beleza. Olha lá. Celo pediu e a fúria vai trazer. Ele falou. 5 não, Claudinho. 5 é muito. Eu quero que a partida seja difícil. Eita. Calma. Olha o Simpo. Dá uma quietada aí, meu garoto. Investir em direção do B7 da Belaveu. O Simpo na rotação para ajudar o coleguinha. O zumzão da WP do homem está aberto. Alex, Simpo. Vamos fazer a festa. É um 4 contra 2. E com ralada ali, tudo bom. E o B7 está abatido. E o Uri. O Arthur está sozinho. Lá você, vou para cima dele. Não tem jeito não. O cara mata todo mundo. É hora da Super Fury entrar em ação e fechar para balanço esse lazo contra-terrorista com 4 jogadores. Não precisa do carcerato, não. É para mostrar a gente que era é round difícil mesmo. Claudinha, dá para acreditar? Acreditar a gente sempre acredita, né? A gente é brasileiro, cobaia. Mas a estrada é longa. Tem que caminhar muito aqui. A estrada é longa. Tá bom. Tem que caminhar muito. É isso que a gente quer. Eu era carteiro, Claudinha. Não tenho medo de caminhar muito, não. Vamos embora. Tchelo. Ixi, Maria. Passou muito. O cego não consegue trazer o abate. Vem pressão. Acelera aqui para cima dele. Biscela já consegue abater para cima do arte. Tchelo vai sendo pressionado. Ai, ai, ai. Machuca. Ele não consegue trazer a eliminação. E aqui o pistol round é deles. A não ser que o professor gira. É. É. Aí, Claudinha. Do Alberetas, do Yuri. Um contra cinco. Terceiro mapa do confronto. E a esperança se esvai do coração do torcedor. Complicou demais, viu? Aí. Eu não entendo muito, não. Essa compra de um Zeus. Não para ir armado no outro round do MP9, não. Mas tem que... Alguém entende. Então, olha lá. Olha o arte aí. Vai, cachorra. Força. O primeiro, Cacerato. No meio da bagunça aqui também. Vantagem numérica ainda. Vantajosa para a equipe brasileira. A Fúria tem um ar do caminho. Uma dura missão. Mas não desacredita. Não desacredita. Olha lá, Yuri. Já pega o dele também. Quatro contra dois. O primeiro armado vai se encaminhando. Ai. Vai se encaminhando ainda, né? Três contra dois. Vantagem é nossa. T4 vai sendo colocada no solo. Beat contra três. Tentando chegar aqui ao match point para cima da Fúria. A gente isola os confrontos. O Beat não encaixa o spray. E chama na pistolinha. Eita. Eita lá. Tomou varado. Ponto é da Fúria. O quarto. Só faltam dez alunos. Equivocada de trazer esse retake. É. Olha lá. Deixa ele aqui em direção. O quê? O JL rasgou os dois do bombe, Claudinha. Me parece levemente que acabou. Olha lá. É só o esse armamento, faleizão. Talvez sair. Não acredita, não. Ótimo. Uma facada. Se deu pera. Se deu pera. Se deu pera. Se deu pera. Meu Deus. Mário. Operou o professor de frente. Tirou a vesícula do falenzão, Claudinha. Olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu. A Fúria jura que dominou todas as posições. Jura que é dona do mapa. E vai ser depressionada agora. Cai um. Cai dois. O faro. Toma. Quer outro? Toma. 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 Abatido. Três contra dois. Vão viver dominado. E o Cacerato agora tem que mostrar o talento. Bora, Cacerato. Ai, ai, ai. Tate o vasco do Cacerato. O arte sozinho. Aqui, meus amigos. Depois de um primeiro mapa construoso. De um campete maravilhoso. Que quase deu certo na mirand. A Fúria é espampada no mapa. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho